Se você procura um fabricante de boné original pra você comprar mais barato e revender na sua loja, esse é o vídeo certo. Vou apresentar pra vocês a Antico, eles emitem nota fiscal, enviam pra todo o Brasil e tem boné aqui, cara, a partir de R$15,70. E o legal é que esse fabricante divide as suas compras em até 3 vezes sem juros, com pedido mínimo baixíssimo. A partir de R$1.000 você já pode dividir em até 3 vezes sem juros, passe lá no cartão de crédito. Moisés, tem coisa melhor aí? Tem. Pedido mínimo é somente 12 peças, então com menos de R$500 você já consegue comprar direto da fonte. Olha só esses bonés aqui da Hype, olha só o preço, velho, vou te mostrar o preço e é claro, a qualidade. Tá vendo esse boné da Hype? Eles são fabricantes Hype e Antico. Olha a costura, etiquetinha atrás. Tá vendo um boné desse daqui com costura reforçada, original, que você pode vender no shopping, na sua loja multimarca ou em qualquer lugar, sem ter problema, que você vai ter a notinha fiscal? Você paga R$15,70. O produto desse aqui você pode vender por R$40, R$45, tem clientes que vendem até um pouco mais caro. Aquelas lojas de shopping que o cara paga aluguel um pouco mais caro também. E olha só a variedade. Toda essa variedade que você está vendo aqui custa R$15,70 a unidade. Moisés, eu quero comprar direto com esse fornecedor aí. Mínimo 12 peças ele já envia para todo o Brasil. Moisés, eu queria dividir no cartão. Aí você tem que comprar o mínimo de R$1.000. Tem muita opção aqui, velho. Lembrando que todo mês chega, né, novidade. Olha só, o pessoal que gosta desse fecho assim, tem também etiquetinha da Hype. Olha o bonézinho discreto, né? Que top, costura reforçada também. Olha a aba, cara. A aba tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis costuras na aba. Está vendo? Tem muito boné. Boné de frase, boné simples. Tem muito boné aqui para você poder encher a sua loja. Pulando para esse outro lado aqui, são os modelos da Antico. Aqui custa R$21,70. Tem também muita variedade. Olha esse bonézinho que coisa linda. Está vendo? Olha esse outro aqui que coisa linda também. Da Antico. Todos eles costura reforçada. Material robusto. De qualidade para você colocar na sua loja. Cliente olhar e querer comprar. E essa aba aqui é tudo R$21,70. É tudo boné que você pode vender aí na casa de R$40,00, R$50,00. Tranquilo. Ó. Favela venceu. Olha que boné irado, velho. Está vendo aí? Olha a costura desse boné. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito costuras. Boné de qualidade para você trabalhar. Olha esse daqui. Que irado também. Olha esse madeirado. Esse aqui é irado, cara. Olha aí, galerinha. Que top. Está vendo? Esse aqui R$21,70. Tem muita opção, mas é esse. Poxa, eu gosto de aba reta. Tem aba reta também, ó. Tem várias opções de aba reta aí. R$21,70. Ó. Está vendo? Olha o material. Olha a costura. É costura reforçada embaixo, em cima. Por dentro também, ó. Olha o material. Está vendo? Etiquetinha atrás. R$21,70. É boné de qualidade. Olha esse daqui. Olha. Favela venceu. Olha o fecho. Olha o material também. Está vendo? Boné da Antico. Vindo para cá, tem outras opções também. Esse aqui é juvenil, né? Boné infantil. Olha só que legal, cara. Olha a qualidade desse boné, velho. Da Flex Pro, costura reforçada. Elástico da Flex Pro. Da Antico, esse daqui, ó. Olha que luxo. Bonézinho desse aqui. R$21,70. Você conseguiu pegar, cara, a oportunidade que você está tendo para poder ganhar dinheiro comprando esses produtos baratos e revendendo aí na sua loja? Pois é, mas eu não tenho loja. Você pode comprar para começar o seu negócio dentro de casa. Vendendo para amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Você pode vender pelas suas redes sociais, pelo SmartPlace, Mercado Livre, Shopee. Você pode começar o negócio sem ter loja, com pouco dinheiro. Olha só a variedade. Pois é, eu queria boné agro. Olha esse daqui. Ó, etiquetinha aqui atrás, ó. Elástico Flex Pro. Tá vendo? Olha esse daqui também. Olha, agora eu encontrei um top, hein? Ó. Opa, tá até caindo, cara. É a variedade que tá grande demais, olha. Olha quantas costuras esse boné tem. Tá vendo? Então, aqui, você encontra boné original, com nota fiscal, com opções de pagamento. Você pode dividir em três vezes. Se você fizer uma compra de mil reais, mínimo 12 peças. Moisés, quanto que dá 12 peças? Eu vou calcular agora, que aqui a gente, né, mostra o pau e mostra o gato. Nem sei falar a frase certa, não. Mas olha só, ó. Ó. 12 vezes 15 e 70. Olha que doideira, velho. Com 188 reais e 40 centavos, você já consegue fazer contato com esse fornecedor e fazer a sua compra. 12 peças dá 188 reais e 40 centavos. Então, a partir de 188 reais e 40 centavos, você já compra 12 bonés e faz um teste. Lembrando, fala que veio pelo Moisés Leal, tá? Pra você receber aquele tratamento, né, qualificado. Ó. Tem muita opção. Todo mês chega a opção nova. Aqui, lembrando, Moisés, com 188 reais eu já consigo comprar? Sim. Lembrando que o frete, né, que eles enviam pra todo o Brasil é por conta do cliente. Não é caro. Eu sempre compro aqui, fica na faixa de 20, 30 reais, porque eu sou do Rio, dependendo do local onde você mora. Pode ser que fique um pouquinho acima ou pode ser que fique um pouquinho abaixo desse valor aí, né. Vai depender do volume, da distância, tudo mais, né. Ó, aqui são opções agro. Você que mora, às vezes, na roça, tem muita cavalgada aí, o pessoal gosta de cavalo. Cara, olha só. Olha esses bonés, ó. Eu conheço o meu gado. Boné de qualidade também, da Hype. Esse daqui tá 21,70. Ó. 5,70. 5,70? Olha só, ele acabou de baixar o preço aqui no vídeo. Tava aqui, eu tinha botado um precinho, um acolhinho aqui. Esse aqui que é 21. Ah, esse que é 21, ó. Esse, 15,70. Esse de baixo, caramba, esse de baixo aqui, quem conhece sabe, ó. Esses daqui são agro, né. Olha, olha que bacana esse daqui, cara. Muladeiros. Tá vendo? Boné da Hype. Tem muito boné aqui, ó. Texas American Legend. Olha que top. Olha, etiqueta reforçada, costura reforçada. Tem muito boné. Ó, simplão de tudo. Tem muito boné bacana aqui. Olha aí, ó. Esse aqui é bonito, hein. Nós é bruto mesmo. Olha aí. E olha só, pulou aqui, galera. Olha esse estilo. Esse aqui é... Ah, olha só. Esse aqui tá 21,70. Topado. Esse material aqui tá sendo muito usado aqui na região de São Paulo. Tem alguns lugares que estão na moda também. O pessoal é skatista. Curte muito esse estilo aqui, ó. Tá vendo? Ó, parece que é um boné rebaixado, né, aquele carro rebaixado. Um estilo muito legal também. Olha só que legal, galerinha. Ó, é um estilo bacana aí também. Esses modelos tá 21,70. Então, cara, não tem segredo. Cadê um contatozinho pra gente mandar a galerinha printar, ó. Eu vou colocar o contato na tela, que aqui não tem... Não tem enrolação, ó. Você vai pegar esse contato na tela, vai printar. Aqui tem o endereço, rua João Teodoro, 1041, Braz, São Paulo. Olha aqui o endereço pra você, ó. Tá? Eles são fabricantes. Aqui você só vai encontrar produto original. Você não vai encontrar réplica. Não vai encontrar paralelo. Você não vai encontrar material, mais ou menos. Aqui é só material robusto, de qualidade. Produto original. Com nota fiscal, eles enviam pra todo o Brasil. Moisés, eu tenho 20 lojas. Quero comprar quantidades que dá 5 vezes essa loja aqui. Pode fazer contato com ele, falar que veio pelo Moisés Leal. Que eles ainda negociam esse valor. É claro, em grande quantidade. Porque aqui o valor, meu camarada, levando em conta a qualidade, já tá um preço top. Mas se você quer comprar em quantidade maiores, com toda certeza, eles vão negociar o valor. Vou colocar aqui de novo, pra vocês printarem. Tá vendo aí? Só printar a tela. Ou é claro, na descrição desse vídeo eu vou deixar já preparado, pra você anotar aí o contato, o endereço, tudo mais. Ó, não tem muito segredo. Eu acabei de pegar aqui, ó. Fica aqui. No Braz, rua João Teodoro, número 1041. Olha só, você vinha aqui, dá de cara com o Shopping Tupan. Olha lá o Shopping Tupan, ó. Tá vendo? Você vai visualizar aquele hotel lá, você vai saber que você tá perto, ó. Hotel Shopping. Tá vendo? E aí, antes, vim aqui, você já vai encontrar. A loja tá sempre cheia, tem esse campeão aqui, ó. Que é fechamento, ele fica com vergonha, me deixando até no vaco, ó. Me deixando até no vaco, ele fica com vergonha. Então, não tem segredo, tem opção aqui pra você ganhar dinheiro, ficar rico, empreendendo aí. E aí, agora, só depende de você. O contato tá aí na tela. Vou desejar sorte aí no seu negócio, no seu investimento. E é isso aí. Meu nome é Moisés Leal. Não sai desse vídeo sem curtir, sem deixar um comentário falando do seu nome e qual o nome da sua loja. Até uma oportunidade pra você divulgar. E, é claro, né, vou tentar responder todo mundo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.